Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, tropa. Tem uma base bem aqui, galera, olha, ela tá de ferro. Eu já vou fazer 100 bomba-olho aqui, tropa. Eu vou lá correndo raidar essa base, bem. Já sabe, né, tropa? Dormiu a base humilha, só que o platina tá online, tropa. Dessa vez ele não tá off. Ó, 95. Tem mais 5, ah, 100. Tem mais 5 aqui, ó. Deu 100 bomba-olho, beleza. Tem uma bicicletinha aqui também, galera. Vamos de bike. Hoje nós vamos raidar o platina de bike, bem. Lembrando, galera, que esse aqui é o servidor que eu comecei comprando luz, tá, tropa? Até agora não farmei minério ainda. Farmei nada, tropa. As fortes tá tudo full ali, galera. Tudo full. Beleza, platinosa, que já fiz aqui, galera. Fiz mais ou menos umas 110 bomba-olho, né, tropa? Eu até agora só consegui liberar os 3 quadradinhos que eu comprei, né? As outras eu vou ter que matar o mutante EG. Tem que fazer também... É... Sala de cartão azul, né, tropa? 5V, se eu não me engano, pra liberar o outro quadradinho, né? Ah, já upou pra ferro, galera. Platinho desgramado. Bom, mas eu tenho 100 bomba-olho, tropa. Eu vou raidar essa base aqui. Beleza. Será que ele tá aqui ainda? Será que ele abre a porta, tropa? Ele tá aqui dentro da base, tropa. Vai, Platinho! Abre a porta aqui pro Alphabre. Ó, é cheio de espinho em volta. Boa pra China. Ah, desgraciado. Olha isso, galera. Ó, a porta de estilo. Não dá pra ir pela porta, não. Porque ela tem 3 portas só na base, galera. Eu pensei, eu vou gastar 90 bomba-olho nas portas. E aí, mais 2 no gabinete. Então, eu vou economizar aí 8 bomba-olho, né, tropa? Mas como tem uma porta de estilo ali que eu já vi, então eu vou lá na base, vou pegar isso sem bomba-olho e vou raidar com bomba-olho, tropa. Raidar online na bomba-olho. Pode ser aquele up? Eu acho que não, galera. Porque quando você tá colocando as bombas, não sei se vocês já perceberam, a base... Pra quem tá dentro da base, ainda mais é uma basinha pequenininha assim, ó. Pra quem tá dentro da base, galera, a base treme toda. Você não consegue ver nada, você não consegue mexer em nada. Porque fica tremendo a tela do celular. Fica tudo louco, tropa. Não acredito eu que na hora que eu começar a colocar as bombas aqui na base dele, provavelmente ele não vai conseguir fazer nada. Vai, Platinho! Mais um, morreu com a bosta. Abre a porta pro Alphabre. Não, não. Boa. Bora, Platinho. Abre a porta, vai. Vou quebrar sua cama, ó. Tô quebrando, hein, Platinho. Abre a porta lá, vai. Abre, Platinho. Só mais uma. Ah, deu a liberação, tropa. Ah, nasceu aqui, Platinho desgramado. Homem. Homem. Tomou 54. Eu não vou morrer pra você, não. Mais um, você morre, Platinho. Tá, morreu com a bosta. Platinho, respeito ao FB. Platinho, vou quebrar sua cama. Vai, Platinho. Nasce logo lá na base. Abre a porta, vai. Ah, vou dar a liberação logo, galera. Vou raidar ele online. Bom, tropa, eu tô aqui com as minhas bomba óleo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 110 bomba óleo, galera. Tô com a bicicletinha aqui também na mochila. Vamos raidar ele, galera. Vamos tentar raidar online bem. Metei ele em bomba óleo nas costelas desse Platinho. Será que dá pra colocar a bicicleta aqui dentro? Só que tem esse novo... Não, não dá, galera. Tem que ser pular de fora mesmo. Meu medo é tiver alguém aqui fora, né, galera. Que demora um pouquinho até colocar a bicicleta no chão. Foi? Foi. Bora. Deixa eu marcar lá pra mim não errar o lugar, né. Beleza, vambora, tropa. Galera, tô com 110 bomba óleo na mochila, galera. Se eu morrer aqui, bem... Ave Maria doido. É muito prejuízo. Ah, Platinowski já chegando aqui, galera. Ó, tá de ferro ainda. Beleza. O meu medo é que ele vê eu chegando aqui, galera. E aí pega e upa a base. Ah, não, galera. Já começou. Platinho desgraçado. Ah, agora já era, tropa. É, já não dá pra raidar mais não. Dá, né, galera. Mas só que daí eu tenho que farmar mais. Em servidor padrão, galera, não compensa você raidar a base de Steel. Na bomba óleo, não. Ah, caramba, tropa. Bom, tem uma outra base também. Indo pra minha base ali, tem uma outra. Acho que eu vou raidar aquela lá, galera. Até lá o cara tá online, só que ele não tá na base, né, tropa. E aí até que ele chega na base, dá liberação, essas coisas, já começa o raidar, né. Não dá tempo de ele fazer nada. Bom, é isso. Vamos embora então, galera. Não dá mais pra raidar. O Platinowski foi bem esperto. Esse aí tá de parabéns, viu, tropa. Esse Platinowski tá de parabéns. Geralmente os caras esperam você abrir a base no meio pra depois pensar em reconstruir ou upar a base, né. E aqui dali, galera, tá vendo? Que eu falo pra vocês. Não adianta nada você deixar a luxo no gabinete e não upar a base. Você vai tomar o famoso, bem. Você vai guardar a luxo no gabinete pros outros. Tá aguardando, né, mas foi esperto. Opa, vou tirar esse luxo do gabinete aqui, porque ele não vai segurar a raid do alfa, não. Aí eu vou upar a minha base. É, foi e o porno. E essa aqui, como é que tá? Ah, o gabinete tá aqui no roof, ó. Beleza, tropa. Deixa eu ver o que dá pra mim fazer aqui. Acho que eu vou raidar pela lateral. É aqui, ó. Eu pego a parede e o gabinete ao mesmo tempo. Opa. Parece que eu vi alguém andando aqui, galera. Vou ver agora, galera. Essa aqui compensa raidar por aqui ou pela lateral? Se eu raidar por aqui, eu vou pegar o gabinete igual, né, galera? Deixa eu ver como é que tem. Bom, duas partes de ferro. Deve ter outra, mas... O negócio é pegar o gabinete, né, galera? Eu tô precisando de ferro também, tropa. Pra poder upar a base lá. É, fazer pólvora, fazer bomba, né? Quer dizer, essas coisas. Ó o pratinho ali. Oi, pratinho, farmando rua aí, bem. Perto da base onde eu vou raidar? Sai fora daqui. Libera dano, libera dano. Tomou 37, libera dano, tomou 18. Libera dano, libera dano. Reza pra libera dano, pelo amor de Deus. Ó, corre, pratinho. Tomou 21. Coitado. Corre, gazela. Tomou 31. Acho que mais um e morre, tropa. Agora tá bem longe, né? Se pegar, já não arranca mais muito dano, não. Quanto mais longe, é pior, tropa. Apesar que tem um talento, galera, que quanto mais longe você atirar, maior é o dano, né? Beleza? Então vamos lá, galera. Vou colocar 100 bombólios tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, 100 bombólios. Boa, quebrou. Cadê o Gabriels? Gabriels? Boa. Ô, meu, eu odeio que isso... Ah, o cara tá dormindo. Ah, mas esse cara tá online, tropa. Ah, bamba. Platinum, essa base é minha, velho. É um bicicleta. Achei que era um Platinovus. Nossa senhora, nem gabinete não tem, galera. Se o cara chega aqui com o gabinete, o cara tranca a base ali, já era, galera. Eu literalmente já ia dar a base pro cara depois, né? Não tem muito ferro, não, hein? Tomara que tenha luxo, né? Tendo luxo, tá bom demais. Deixa eu trancar logo por aqui. Enquanto fabrica o gabinete. Tomara que não tenha ninguém aqui. Bom, mas não tem ninguém no repórter também, não, galera. Só o carinha aí, né? Que é o dono da base. Pronto. Ó, já chegou o carinha aí, tá vendo? O cara chega aqui. O cara tá com o gabinete na mochila, tropa. Eu perco a base. Aí eu hidei a base pro cara, né? Aí eu teria gastado 30, 60, 90 bomba óleo. Só que daí não teria pegado o gabinete também, né, galera? Vou trancar as portas aqui, porque eu não sei se ele é o dono da base, não é. Tem muita cama aqui dentro, né, tropa. Então é bem provável que não seja de um cara só, não. Quer saber do loot. Cadê o loot, bem? Opa, 341 de steel. Ah, não. Já pagou o raid, tropa. Pagou o raid bem pago, viu? Valeu demais, Platinose. Tamo junto é nóis, bem. Homem. Ó, Tomon. O nome dele. Deve ser gringo. Agora os gringos vão sentir a fúria do alfa. Esse aqui. Eu queria trancar ele aqui dentro, agora já matei. Beleza, Platinose. Eu vou deixar o loot aqui dentro, galera, do baúzinho. E vou sair lá pra fora matar esse cara, que eu não sei se ele tem arma, se não tem. Porque senão eu vou ter que ficar aqui esperando até ele sumir do repórter, né, tropa. Ele vai perder muito tempo. Eu tenho outras bases pra raidar também. Início do servidor, né, galera? Tem que aproveitar o máximo. Ó, consegui, galera, 6k de... 12k de sulfur. Dá pra fazer 6k de pólvora. Ou seja, raidei a base de graça. Gastei 6k de pólvora. E o loot que eu consegui dá pra fazer mais 6k de pólvora. Ou seja, eu literalmente raidei a base de graça, né. Porque o que eu usei, eu recuperei. Então sim, Platina. Valeu muito a pena, tá? Valeu a pena demais. Meu tropa, já quebrei a parede aqui. Vamos sair pra fora. Ah, tá no cutelo. Não tem arma não pra ser desgraçado. Ó, o liberador morreu com a bosta. O que você é aí, Platina? Tá invisível. Tá liberadando, liberadando, liberadando. Liberadando, tomou 28, liberado, tomou 30, 20. Morreu com a bosta. Ah, não tem loot não. Tá trocando PVP no bastão aqui, ó. Olha a pistolinha. Revolving. Nenhuma máscara nível 2, não. Tá invisível, não sei onde ele tá. Platina! Tá invisível aí, Platinowski? Ah, aquele aqui, ó. Talvez tá invisível, mas ainda mostra a mochila, né? Tem uns que fica totalmente invisível, né? Só mostra o nome se você chegar perto. E a arma, né? Se o cara tiver com a arma na mão. Mas o cara tira a arma da mão, acabou. Não tem que mostrar mais nada. Deixa eu já chegar ali perto. Não sei que bug é esse que a bicicleta fica flutuando no ar, tropa. Esse dia eu peguei um carro, também tava flutuando no ar. Tem mais esquisito do mundo. Mas, não dá pra esperar nada além disso, né? Tropa é leste, tem o leste. Platina, quando você vê um bug no leste, saiba. Você tá jogando leste island. Não é PUBG, não é CS ou outros jogos. É leste island, bem. Bom, eu tô com o luz todo na mochila aqui. Vou correr pra base, galera. E o mais rápido possível, né, bem? Acelera, Platina, sem olhar pra trás. Vamos sumir na braguera, tomar rumo ignorado. Bom, galera, já levei o luz pra base. Voltei aqui agora só pra unipar mesmo. Acho que não deu nada pra trás. Tinha deixado, acho que o luz vai se furar. Tem uma outra basinha aqui do lado também, galera. Acho que eu vou raidar ela também. Eu vou catar de pedra, né? Não sei se vai ter luz não, tropa. Mas vamos ver se vai raidar. Se não, vai raidar agora também. Vou dar uma olhadinha nela ali. Ah, tinha deixado as pedras pra trás, ó. Não vou precisar de pedra mais não. Já tá cheia a base. E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui!